Seis, mais seis. Doze. Sobe um. Um e cinco. Nove. Não, primeiro um e cinco. Seis. Beleza, seis. E cinco, onze. Sobe um. Um e nove. Dez. Ok. Se eu tô pedindo pra fazer a operação inversa, então agora eu vou pegar esse resultado. Certo? Certo? Uhum. Vou diminuir. Eu vou escolher esse aqui. Cinco tira três? Dois. Dois tira seis? Não. Pede em? Prestado. Doze tira seis? Seis. Esse um ficou valendo de? Dez. Dez. De zero. Aí zero não tira cinco. Pede em? Prestado. Tá valendo de? Dez. Dez tira cinco? Cinco. Na realidade, zero não empresta. Quem emprestou foi esse aqui. Um. Então, aqui, se era dez, vai ficar valendo de? Nove. Então, nove mil e quinhentos e sessenta e dois. É a sua primeira parcela. A sua conta está certa. Acertaram aí? Sim. Beleza. Vamos para a segunda. Galerinha, aqui vocês estão vendo a segunda? Vou colocar a letra B? Sim. Sim? Ok. Sete mil seiscentos e vinte e um, menos cinco mil trezentos e nove. Um, tira nove. Não. De três casas. Ficou valendo de onze. Esse aqui ficou valendo de? Um. Um. Não vou ficar arriscando não, tá, galera? Vocês estão no quinto ano, né? Então, eu vou só deixar. Pensei que não ia ter, né? Ó, lá. Fica naquela onde está o... Isso aí. Isso, isso aí. Só um minutinho aqui. Puxa para cá para não quebrar a sombrinha. Se você ficar chutando, você quebra. Tem onde fechando? Não, porque ela está escorrendo, está secando. Os outros tem que deixar secar, senão fica com cheiro ruim. E molha quando você colocar dentro da boa. Estamos começando pelo final, tá? Para poder, tia, depois compartilhar a tela. Então, galera, onze tirou nove. Dois. Dois. Um. Tirou zero. Um. Seis. Tira três. Sendo que o seis que... Três. Três. Sete tirou cinco. Dois. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a prova real, que é a operação inversa. Se eu fiz uma soma, uma subtração, eu vou fazer a soma. Eu vou aproveitar o espaço do quadro para poder todo mundo conseguir ver. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Se o aluno fez assim, também está certo. Se o aluno colocou do lado, também está certo. Então, agora eu peguei subtraindo. Tá? Por quê? Porque se eu pegar o minuendo, eu não vou encontrar o número. Vai dar um outro resultado. Nove, dois, onze. Subi um. Um e um. Dois. Três e três. Seis. Cinco e dois. Olha aqui, ó. Meu minuendo no quadro. Minha conta está certa. Abre aí, amor. Deixa eu ver se eu passar para lá. Vocês vão continuar enxergando. Deixa eu entrar na sala como se eu estivesse em casa. Calma aí. Dá. Ainda dá para ver. Então, eu posso fazer do lado. Então, na letra C. É o quê? Deixa eu ver aqui. É uma multiplicação, uma divisão. Uma multiplicação com dois algarismos. Algarismos. Galerinha, eu gostaria que vocês respondessem de casa, ok? Depois a tia vai dar um tempinho para vocês corrigirem todas as contas, tá? Vamos só realizá-las. Depois vocês corrigem. Eu deixo o tempo. Três vezes quatro. Dois. Dois. Ok. Sobe um. Três vezes dois. Seis. Seis. Sete. Sete. Três vezes oito. Quatro. Vinte e quatro. Ok. Sobe dois. Três vezes três. Seis. Nove. Nove. E dois. Nove. Deu dois. Vou subir o dois. Vou pular uma casa. Deixo em branco ou coloco o zero. Vou colocar aqui o zero para ninguém esquecer. Quatro vezes quatro. Quatro vezes quatro, galera. Seis. Seis. Quatro vezes dois. Oito. 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 Que subiu. Nove. Quatro. Quatro vezes oito. Quatro vezes oito. Quarenta. Quarenta. Seis. E. Trinta e dois. Trinta e dois. Quatro vezes oito. Trinta e dois. Vamos subir. Três. Quatro vezes três. Quatro vezes três. Doze. Trinta e quatro. Doze. Doze. Com mais três. Trinta e três. Trinta e três. Ok. Quinze. Galerinha de casa, por favor, quero a resposta aí. Eu vou escrever o que vocês estão respondendo. Então, a gente nem vai escrever, né? Não tem ninguém falando. Dezessete alunos em casa. Neste momento na sala aí. Né? Os outros ainda vão entrar. Mas, naturalmente, ó, tem aluno entrando. De dezessete, dois estão respondendo. Cadê os outros quinze? Faltaram? Vou colocar falta aqui no diário. Todo mundo respondendo a tabuada, gente. Soma agora os dois resultados parciais. Dois. Sete, seis, treze. Subi um. Um e quatro, cinco. Cinco e nove. Catorze. Catorze. Ok. Sobe um. Um e um. Três. Três. Ó, escuta o que a gente já fala. Um e um. Dois. Um mais um. Dois. Dois mais dois. Quatro. Isso. Entendeu? Escuta primeiro. Um mais cinco. Seis. Um com mais ninguém. Ou seja, com zero. Um. Um. Aí, ó. Um. Primeira, segunda, terceira. Terceira ordem, eu coloco um pontinho. Essa aqui é a classe das unidades simples. Essa aqui é a classe dos milhares. Né? A classe dos milhares. Então, 164 mil quatrocentos e trinta e dois. Esse resultado eu vou fazer a operação inversa. É ele que aqui é o multiplicando. Multiplicador. E aqui é o produto. Eu vou pegar o produto e vou dividir pelo, multipli, cada. Isso. E eu vou ter que encontrar o multiplicando. Como é uma conta que eu vou fazer a prova real, ela pode ter resto, galera? Não. Não. Então, se eu fizer essa conta, ela aparecer um resto, você já sabe que você errou. Tá? Todo mundo aí? Deixa eu ver se dá para continuar do lado. É só, tia. Dá, dá para ver. É, porque aí eu entro na sala como se eu estivesse em casa, como se eu fosse vocês. Aí eu vejo. Então, galerinha, dá para a tia fazer aqui do lado ainda. Então, ó, cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e trinta e dois. Divididos por quarenta e três. Dois algarismos no divisor. O que eu vou fazer aqui? Vou baixar dois. Só que dezesseis é o quê de quarenta e três? Maior, menor, igual? Menor. Então, se ele é menor, eu não posso dividir, né? Não posso ter dez chocolates. Mas eu quero dividir para vinte e cinco crianças. Não pode. Né? No caso aqui. Então, o que eu faço? Para ganhar a mesma quantidade, né? Então, não tem como. Então, eu preciso baixar esses três algarismos. O número que forma é o cento e sessenta e quatro. Divididos por quarenta e três. O que você fez? Você pode fazer a tabela, né? Que é a maneira mais usada hoje na matemática para você encontrar um número que chega próximo. Então, eu faço quarenta e três vezes um, dois, três, quatro, cinco até chegar o número que eu quero ou próximo. Não pode passar. Podia aí. Não dá problema, não. O número que chega próximo é a qual? Cento e vinte e nove. Não, 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 amor. O número... Ah, cento e vinte e nove. Tá, como resultado. Mas para encontrar cento e vinte e nove, você multiplicou por quem? Três. Três. Então, três vezes três, nove. Três vezes quatro, doze. Dois. Dois. Tá? Então, aqui eu vou fazer a conta o quê? Vou subir para aí. Quatro tira nove? Não, eu pego emprestado. Seis. Peraí, um minutinho só. Não, eu pego emprestado. Não, eu pego emprestado. Não, eu pego emprestado. Não, eu pego emprestado. Não, meu amor. Eu pego emprestado. Aqui é o quê? Aquela linda é a fila. Não, eu pego emprestado. E você me toca emprestado. Não. Você está achando que está com outro momento. Não é a letra D aquela ali ainda. Aquela ali é a prova real. Então, 14 tira 9. Pega emprestado com 6. Isso, ficou valendo de 14. 14 tira 9. Hã? Quero ouvir o pessoal de casa também. 14 tira 9, galera. 5. Muito bem. Esse 6 ficou valendo de quanto? 5 tira 2. 3. 1 tira 1. 0. Achou 4. 354. Quanto que deu? 8. 8. 3 vezes 8, 24. Só bem 2. 344. 3 vezes 8, 24. Só bem 2. 8 vezes 4, 32. Com 1 mais 2, 34. 44 é isso, galera. 4 tirou 4. 0. 5 tirou 4. 1. 3 tirou 3. 0. Vou baixar o próximo. Isso, algarismo. Quanto que deu? 103. 103. E quanto que deu aqui? 103 dividido por 43? 2. Sofia, não estou ouvindo sua voz, hein? Aliás, não estou ouvindo a voz de ninguém. Pode vir nisso. 2 vezes 3. 86. 6 subiu. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 103 menos 86. 3 não tira 6. Pede, hein? 3. 3 tira 6. 7. 13 tira 6. 7. E 0 fica valendo de? 0. 0. Ele é 0. Ele vai ficar valendo de quê? 10. 10. De 10, gente? Ele não era... Aqui não emprestou para cá, não? 9. 9. Então, 9 tira 8. 1. Só que na realidade, quem empresta é o quê? O 0. 1. Se ele emprestou, agora é? 0. 0. Baixo 2. 7. Deu 4. 4. 4. 4 vezes 3, 12. Sobe 1. 4 vezes 4, 16. Com o que subiu, 17. Aqui, o aluno já olha que 172 menos 172. Eu vou tirar tudo, eu fico com o quê? 0. 0. E olha o que eu falei com vocês. A prova real não pode ter... Reste. Se tiver resto, a conta está errada. Ali você observa que o resto foi zero. Já é o primeiro passo para estar certo. Segundo, seu quociente tem que ser o mesmo número do multiplicando. Então, foi a mesma coisa. Nossa conta está correta. Agora eu quero perguntar. Quem acertou sua conta de dividir a letra C e de multiplicar? Eu acertei. Levanta a mãozinha. Pode ser a virtual ou a mão. Eu cheguei agora. Mas agora, na verdade. Eu vou na prova real. Eu vou na prova real. Eu acertei, tia. Beleza. Beleza. Então, eu gostaria que vocês continuassem falando a tabuada, tá? Fala, Isabela. Eu acertei também, tia. Ah, beleza. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Fala, Luísa. Está com a mão levantada. Acertou? Acertei. Vou deixar um minuto para vocês conferirem a letra A e eu vou apagar. Eu já estava no quadro há mais tempo. Vou botar a letra D aqui. Brian, que chegou agora. Nós estamos corrigindo a tarefa de casa. Só que a tia começou pelo número 7, pelo final. Por quê? Porque para eu compartilhar a tela, eu vou precisar ligar o retroprojetor. Se eu ligo o retroprojetor, vocês de casa não podem... É, dificulta a visão. Então, a tia começou por aqui. Para poder ligar o retroprojetor. Tá? E se eu não tiver o retroprojetor? Não, não está, não. Estava ligado já. Já foi ligado. Eu desliguei por causa disso. Ele já foi ligado. Eu desliguei porque senão... Ia ter que desligar depois. Então, liga de uma vez. Galera, letra D, para terminar. 5.894, dividido por 14. Então, baixei 58, porque aqui eu tenho dois algarismos no divisor, formando o número 14. Quem que eu dividia, eu multipliquei 14, chegou próximo de 58. 56. 4. Então, o resultado foi 56. Mas o algarismo que a tia multiplicou, ou que vocês multiplicaram, 4. 4. Que deu 56. Beleza. Beleza. Já coloquei direto, porque, como o aluno já falou aí, vocês já fizeram a tabelinha. 8, 16. 2. 5, tira 5. 0. 0. Olha o número. 29, dividido por 14. Quanto que deu? 2. 2. 2. 2. 28 embaixo. Deu 28, porque é o dobro, né? Quando eu multiplico por 2, eu estou encontrando sempre o dobro. Dobro. 9, tirou 8. 1. 1. 2, tirou 2. 0. Baixo é o 9. Não, 9 já foi aqui. Vou baixar. 1. 4. 14, dividido por 14. 1. 1. 0. Que 0, gente. 14 dividido. 14 divididos por 14. 1. 14 vezes 1, 14. Agora sim. 14 menos 14. 0. Galerinha, escuta primeiro a Tia Tereza perguntar, para você poder responder. Às vezes você vai dar uma resposta, porque eu não terminei ainda de falar. Já falei isso com vocês, né? Se eu perguntar um dia assim, quem quer... Eu nem terminei, você já diz. Eu, se eu perguntar. Comer um gelózinho agora. Ai, tia, não gosto. Ah, tia, então. Porque não espera a Tia Tereza acabar de perguntar. Agora, se eu falar assim, eu não quero... Quem é que quer? Você vai dizer, eu também não quero. Eu nem terminei de falar. Eu falo, ah, ir para o cinema. Aí vocês vão dizer, poxa, tia, eu queria. Olha lá, Gabriel quis. Só que não pode, Gabriel. Estamos na pandemia. Temos que ficar em casa, vendo TV, comendo pipoquinha. E o tempo de hoje está pedindo, né? Mais tarde. Mas que dá para o programa, né, tia? Não, tia, para o dia. É, primeiro. Não, então. Mas olha só, o dia tem 24 horas. Praticamente está começando. Dá tempo de estudar. Terminar aqui, tomar um banho, almoçar. Descansar. Faz a tarefa de casa. Estuda um pouquinho com a prova. Acabou. Vê o filme, come a pipoca. Dá tempo de tudo. Então, galera, agora eu pego o resultado. E vou multiplicar 14. Vou pegar para cá para não ficar agarrado. Então, 421 vezes 14. Ah, Teteria, ele está boa, ela mole para quinto ano, hein? Fala sério. 4 vezes 1? 4. 4 vezes 2? Errado. 4 vezes 4? 8. Ai, galera, 4 vezes 4? Vezes. É vezes, tá, meus amores? Não é mais. Pulou uma casa. 4 vezes... 4 vezes... Opa! 1 vezes 1? 1 vezes 2? 2. 1 vezes 4? 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. Acertaram as contas. Parabéns, galerinha. Fala, Gabriela. Eu vou deixar um pouquinho de corrigir, porque eu esqueci de passar. Não, 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 não. A Tia vai deixar três minutos aí na frente, hein? Tia, chega um pouco de colar, por favor, não dá para ver as outras coisas. Espera aí, só um instantinho. A Tia está entrando na sala para poder ver aqui. Vocês têm que ter um pouquinho de paciência, galera. A gente já combinou isso, né? Tia, eu estou em duas salas, presencial e virtual. Então, agora que eu termino, eu entro na sala de vocês para ver o que vocês estão vendo. Como que vocês estão vendo em casa? Aí eu vou organizar aqui a câmera. Tem que ter um pouquinho de paciência. Aqui é a letra D, para ninguém se perder. Fala, meu amor. Matemática, ela é uma ciência exata. Aí, galera, a Tia puxou mais um pouco para frente a câmera. Vou sair aqui da frente para vocês poderem corrigir. E se estiver ruim, o aluno tem que clicar duas vezes em cima da imagem. Sempre melhora. Isso sempre, até quando estamos na aula sem estarmos no quadro. Galera, a matemática é uma ciência chamada ciência exata. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se você tivesse feito isso aqui, né? Se você fez essa atividade, sendo uma atividade para vocês praticarem. Mas, caso tenha sido na prova, né? Vocês vão receber... Tem a prova. Inclusive, hoje é o dia de vir buscar a prova, né? Os pais precisam vir buscar a prova. Eu vou junto, tia. Sim, vir buscar as provas. Vocês, na hora de realizarem as contas, prestem atenção. Ah, professora, deu 421. Poxa, só porque eu esqueci esse 1, aí o meu resultado ficou 42. A tia colocou errada a conta. A professora coloca errada a conta. Por quê? Porque 42 é o mesmo número que 421? Eu peguei 421 reais emprestado com vocês. Aí eu vou pagar o dinheiro a vocês hoje. Aí eu chego e te dou 42 reais. Eu quitei minha dívida? Eu paguei minha dívida com você? Não, está faltando ainda muito dinheiro. Então, matemática é uma ciência exata. O que é isso? Se o número é 5, tem 5. Não pode ter... Ah, 4,9. 4,9 não é 5. Tá? Então, ciência exata. Então, quando você fizer uma atividade, isso é para o resto da sua vida, não é somente para a prova, nem é só para o quinto ano, preste atenção, porque na hora... Isso é o que mais acontece. Aí a gente coloca errado, aí o aluno vem querendo a explicação certa por que a conta foi considerada errada, já que ele só esqueceu um algarismo. Só que um algarismo faz toda a diferença. Se eu colocar 13 aqui, meu resto seria 01. Minha conta está errada. Tá? Então, preste sempre muita atenção. Não esqueçam de somar com o número que sobe na conta de multiplicar. Não esqueçam na conta de mais e de menos, nas operações, soma e subtração. Cada algarismo fica embaixo, certinho, começando sempre pela unidade. A unidade qual? A unidade simples. Senão, tudo desanda. Está tudo errado. Pode falar. Eu queria falar duas coisas aqui rapidinho. Eu queria falar que eu vou junto para a escola ir pegar as provas e o meu pai, eu perguntei ao meu pai qual é a matéria mais difícil para ele. Ele disse que é uma matéria que eu ainda não estudei ainda. Se chama Física. Ah, sim. Aí eu perguntei para o meu irmão o que é Física, que ela já está estudando isso. Ela disse que as leis como a lei da gravidade. Sim, essas duas disciplinas, Física e Química, você vai estudar a partir do oitavo, sétimo ano. O oitavo você já entra Química e Química. Física, às vezes, já entra um pouco no sétimo. Agora, no nono, você já estuda as duas. Realmente, principalmente a Química. São muitas fórmulas. Uma conta enorme. Quando ele disse Física, eu perguntei se era algo relacionado à Educação Física. Não. E sendo que Química e Física, além de tudo, elas são ligadas à Matemática. São muitas fórmulas. E fórmulas com o quê? Com os algarismos, com os números. Então, a menina, Química e Física, tem que ter bastante Matemática aí no... Com vocês. Galera, vou apagar, tá? Tá bom, senhor. Agora nós vamos, então, no número um. Número um. Ai, eu tiro daqui porque eu vou ficar em frente esse negócio. Número um. A expressão. É, mas aí é menor, entendeu? Então, vamos aqui. Número um. Escreva os números por extenso. A tia vai... Eu vou solicitar que um aluno fale, para não dar confusão aí, tá? Gabriel, pode falar para a gente a letra A? Só um minutinho, Gabriel, que Davi levantou a mão. De repente, é... Toda a atividade que a tia apagou. Fala, Davi. Ô, tia, eu posso falar a B do U? Sim. Então, combinado assim. Gabriel vai ler a letra A, você vai ler a letra B, Luísa vai ler a letra C, tá? Ok. Vamos começar. Mas tem que falar um pouquinho mais alto, senão a gente não escuta. Cento e cinquenta e dois mil novecentos e oitenta e seis. Sete. Oitenta e sete. Ok. Todo mundo conseguiu entender o que Gabriel falou? Sim. Beleza. Luísa? Tia, não ia falar a letra C? Ah, desculpa. Davi? Falei para você, preste atenção. Pode? Pode? É novecentos e setecentos mil... Quinhentos... Não, 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 vamos olhar de novo, ó. Zero, seis e cinco, depois tem um pontinho, certo? Bota um ponto aí. Aí você separou a primeira classe. E a segunda é a classe do milhar. Então, lê aí para a tia o número novamente. Lê aí, Davi, o número de novo. Peraí, tia, que eu me perdi. Letra B do número um. Novecentos e setenta mil quinhentos e sessenta. Isso, isso aí. Ok. Então, vou repetir aqui o pessoal da sala que não escuta o pessoal de casa. Novecentos e setenta mil quinhentos e sessenta. Galera, sessenta com quantos S? Dois. Ai, quase enfartei aqui, hein? A gente falando com Z, misericórdia. Meu Deus, tia. Oi, meu coração quase... Ó, galerinha, frio. Dezenta. Um socorro cheio. Não dá para ir para um socorro não, não quero enfartar não, por favor. De tia. Então, ó, começa com S e depois dois S, né? Tem gente colocando C também aí, hein? Vocês podem esquecer que isso aqui é uma câmera. Então, eu vejo tudo. Isso aqui é um Big Brother. É, mas a beleza vê tudo o que vocês estão escrevendo. Então, galera, olha os sessenta aí direitinho. Luísa, pode falar a letra C. Tá bom. Sessenta mil seiscentos e um. Setenta mil seiscentos e um. Muito bem. Setenta mil seiscentos e um. Júlia vai responder o número dois, letra A. Tá doida para falar, né, Júlia? Ah, que delícia. Júlia, você vai falar para a gente aí as propriedades da adição, certo, galera? A letra A, qual foi a propriedade aplicada? Elemento neutro. Isso. Quem é o elemento neutro da adição? O zero. Isso aí, o zero. Muito bem. Zero, mas tantos vai dar tantos. Isso. O próprio número. Letra B. Sofia Teixeira, qual foi a propriedade da adição aplicada? Associativa. 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 Muito bem. Caio, na sala, qual foi a propriedade aplicada na letra C? Muito bem. Comutativa. Acertei todas, Tia. Também. Ah, tá. A minha mãe, ela não tem o contato com a senhora. Não tem aquelas fotos que a senhora falou para poder fazer um presentinho para a mãe? Sim. Então, ela está enviando para a professora de inglês. Não, não. Fala para ela fazer isso, não. A tia de inglês não vai enviar para mim. Ela tem que enviar para a tia Tereza. Ela está no grupo da escola. Ela vai lá no meu nome e envia para a tia Tereza. Por favor. Tia. A tia de inglês não tem nada a ver com essa atividade, tá? Sim. Eu te enviei, você viu, Tia? Não. Eu recebi a de Gabriel, a de Júlia. Aliás, a de Gabriel, eu vi ontem, a mãe dele colocou, mas eu não sei. Não pegou, não. Vou confirmar. A de Júlia eu vi e vi a de Caio. Tia, ela tinha que ser digital ou tinha que ser, tipo... Vou confirmar, daqui a pouco a de Gabriel chegou. Daqui a pouco a tia olha as outras que chegaram, tá? Tia, tia, tia. Tia, eu tenho uma pergunta. A foto tinha que ser já revelada ou tinha que ser digital assim mesmo? Pode ser digital. Não, é digital. É digital, galera. Porque, olha só, se a tia Tereza falar uma coisa para vocês, vocês vão enviar para o meu telefone, tá? Todo mundo aqui da sala está no grupo. Estou falando todo mundo, os responsáveis, né? Vocês estão no grupo. Então, é só o responsável ir lá no meu nome e enviar para a tia Tereza a foto. Aí, bota o nome do filho. Só um instantinho, Júlia. Juíza. Juíza. Aí, a mãe coloca. Antônia. Pronto, já sei que é Antônia. Quarto ano. Porque, tia Tereza, tem outras três turmas. Lembra que a tia fala isso? Então, a tia tem muito aluno. Então, precisa que você coloque o seu nome ali embaixo, tá? Claro que a tia sabe de onde é, de qual escola que é. Não precisa se preocupar. Eu conheço meus alunos. Então, tem o nome. Agora, como o telefone é em nome do responsável, às vezes a mãe bota a foto aí a tia não sabe quem é aquela mãe, quem é o pai. Então, coloque o seu nome embaixo. Tá, galera? Aí, é foto digital. Não tem que entregar a tia Tereza aqui na escola não. É tirar a foto e mandar para a tia Tereza. É porque eu tenho a foto... As fotos que eu separei eram fotos e já... Não, não, não tem problema não. Olha só. Você separou várias. Eu só quero uma. Então, você pega essa que você separou, tira uma foto, dessa foto e manda para o meu telefone. Só isso, tá bom? É só isso. Ninguém vai trazer aqui para a escola para entregar a tia Tereza, não. É tirar a foto e mandar para o telefone da tia Tereza, para o meu WhatsApp. Só isso. Tá? Tia Tereza, né, Gara? Né, Letícia? Tia, que fato. Não tem quem dela. Bom dia, tia. Agora, vamos mostrar que a tia Tereza vai fazer a maior confusão. No grupo, tem sempre o comunicado. Tem dois comunicados. Um que a tia botou lá, a coordenação colocou, sobre o presentinho opcional da escola, se os pais quiserem comprar. Tá lá. Segundo o comunicado foi que eu, tia Tereza, estou pedindo uma foto. Também não é obrigatório. Quem quiser participar. Manda a foto do filho com a mãe. Só isso, tia Tereza. Que nós vamos fazer uma atividade aqui, eu e vocês, para homenagear a mãe de vocês. Só isso. Mas a foto só vai poder ser enviada até dia 3. Que, no caso, é o quê? Segunda-feira. Se enviar depois, a tia não tem como fazer. Tá? Então, o aluno tem que mandar a foto até dia 3. Ah, a tia mandou dia 4. Infelizmente, não vai entrar na homenagem a foto de vocês. É até dia 3. Por isso que hoje ainda são 29. E eu já mandei, desde segunda-feira, a foto no grupo. O recadinho no grupo. Ontem eu reenviei de novo. Tá, galera? Então, é só isso. E no grupo também já tem o calendário das provas. E o calendário com todas as disciplinas... Com todos os conteúdos que vocês precisam estudar para as provas. E um segundo comunicado. Avisando que hoje os pais precisam vir à escola buscar as provas. Tá? E o dia de entregar. Muito importante. Se não entregar até a data pedida, tudo atrasa. Porque depois que a prova chegar, a prova tem que descansar. O professor poder pegar nessas provas, né? Para a gente poder corrigir. Para lançar no sistema. Então, gerar um boletim para vocês. Então, quanto mais o aluno... Se o aluno não entregar na data pedida ali... Se um aluno não entregar, a turma inteira não vai receber na data que a gente planejou. Tá, galera? Então, eu estou falando isso. Que, às vezes, o responsável por algum motivo não vem. E aí, a gente fica enrolado. Tá? É só entregar na hora que na secretaria, com o seu nome direitinho, as provas direitinho. Tá bom? Ó, só vou tentar falar uma coisa. Na prova de matemática, não é porque fez em casa, não. Tem que ter o cálculo. Não tem a continha? Eu vou querer ver a continha organizada. Não é só chegar lá na continha e colocar igual a 50. Como que você achou que ele 50? Tá? Você vai ter que fazer o cálculo na conta. Como se você estivesse aqui na sala fazendo com o seu Tereza. Tá? Tem que ter o cálculo na prova, hein, gente? Ano passado teve esse probleminha. Se colocar só a resposta final, a continha tá... A gente não vai considerar essa questão. Ela não vai estar errada, mas ela não vai ser considerada. Não tem cálculo ali dentro pra gente ver como é que você fez. Tá? Então, vamos aqui na nossa expressão. Expressão com parênteses. Primeira regra diz... Bom dia. A regra fala o que nós precisamos. Primeiro, realizar tudo que está dentro do parênteses. Quantas operações? Primeiro, você faz o quê? Se tiver... Aqui é só de soma, né? E subtração. Então, apareceu primeiro a operação, você faz. Então, aqui eu vou repetir tudo até eu chegar no parênteses. Oitocentos menos... Quatrocentos menos duzentos. 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 Beleza. Esse parênteses some. Por quê? Porque só tem uma operação ali dentro. Então, duzentos. E aí, eu vou repetir o sinal de mais. Obrigada, Ju. E o número que está atrás. Cinquenta e dois. Aqui eu tenho duas operações diferentes. O que eu faço? Quem apareceu primeiro? Oitocentos menos duzentos. Quanto dá? Seiscentos. Seiscentos. Beleza. Seiscentos mais cinquenta e dois. Seiscentos mais cinquenta e dois. Seiscentos mais cinquenta e dois. Quem acertou? Beleza. Beleza. Você tem que botar o cálculo ali em cima. Agora. Agora. Por quê? Mas ela não botou parênteses ali. Então, eu vou te acender ou deu. Eu não sei qual o arco fica mais bonito. Se é esse ou esse. Eu acho que eu prefiro vermelho. É, Marsala. Eu prefiro vermelho. Eu também prefiro vermelho. Ah, que bonitinho, Sofia. Sopinha, né? Eu não sei. Me dá mania de falar, Sofia. Sofia? É, me dá mania de falar assim, Sofia. Eu quero ver aquele sasque que tu tinha feito, porque eu não reparei ele direito. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, gente. É do gacho. É do gacho. É. Mostrar. Você tá fazendo o bebê agora, eu vou ter uma resposta do cara. Você tá fazendo o bebê aqui. Aqui, ó. As flambeiras. Ó. Você tá fazendo uma cara estranha? Tá bem assim, ó. Eu deixei o olho preto. Meu Deus, tá da polvitua, Adolfo. Já parece que a tia tá de fome? Não. Se a tia tivesse de fome, ela já teria vindo aqui falando com a gente. Deve estar corrigindo das outras crianças, né? É verdade. Júlia, você tá falando como se já fosse adolescente. Deve estar corrigindo das outras crianças. Não. Na verdade, não. É porque das outras crianças também é uma criança. Que coisa desse secreto, gente? E pode apagar. Você vai fazer de baixo? Não. Porpe. Porpe. Cadê porpe? Porpe. 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 Não, eu estava falando PURP, PURP Aí eu estou assim, PURPURINA Porque PURP PURPURINA quase combiram Ai, olha Olha meu olho 85 mais 40 Muito bem 125 Mais, resolva o segundo Parênteses, eu tenho 1520, tirei 1400 125 mais 120 145 Beleza Segunda expressão Eu vou dizer uma coisa Adoro expressão Eu também gosto Eu adoro, é muito melhor Eu adoro Daqui Daqui a pouco Meu amor, nós ainda estamos no número 3 Não, mas quando vocês podem ir para o número 4 Eu posso? Ah, você pode falar? Pode, tem de você perguntar Eu pedi para te repetir Deixa eu falar uma coisa Vocês agora no quinto ano Vão aprender A expressão Com os sinais Já tem parênteses Vamos colocar Chaves E colchete Primeiro o colchete Depois a chave Vamos colocar Numa expressão só Presta atenção aí Quinto ano Numa expressão só Vocês vão fazer esse ano Uma única expressão Ela terá Multiplicação Divisão Soma E subtração Nessa mesma expressão Com esses 4 sinais Vocês vão ter Parênteses Colchetes E chaves Então o aluno Precisa saber Assim, ó Essa aqui é chamada de simples Porque depois Você vai ter que seguir Uma ordem Para fazer Então é igual a divisão Tem que saber Dividir com um algarismo Para dividir com dois Com três Com quatro E já vamos iniciar A multiplicação e divisão Com três algarismos Né? Então a tia está só mostrando A vocês o quê? Que vocês precisam ter atenção Uma coisa que eu vejo Toda hora Uma mãezinha aí falar Presta atenção Presta atenção É isso aí mesmo Presta atenção Sabe por quê? Sim Se você não entender agora Essa expressão Somente com parentes Depois você Não vai conseguir entender Quando a tia Colocar as chaves Quando a tia Colocar o colchete Quando a tia Colocar a multiplicação E a divisão Parece chato A tia Falar todos É a mesma coisa Mas é para vocês Poderem entender Que quando chegar No sexto O tio Já vai estar Com muito mais coisas Aí vocês vão começar A fazer potência Raiz quadrada Agora no quinto ano Tudo no quinto ano O quinto ano É o ano que Bomba Como vocês falam Raiz quadrada Também Hoje Então galera Vai ser muito bom Vocês vão começar A chamada de equação Onde tem números E letras misturadas E no lugar da letra Vale um valor Então tudo isso Depende de como Você fez agora O quinto ano Como você Aprendeu o quarto ano Tá? Então a gente sabe Que não estamos longe Mas está com dúvida Levanta o dedo Pede a tia Para explicar de novo Não quero ninguém Ficando aí em casa Com dúvidas Falou galera? Calma aí Santinho Luísa Falou galera? Agora pode falar Meu amor Eu queria te dizer Que quando eu era Eu era do terceiro Ou segundo Não lembro A minha prima Mais nova Mais nova não Ela é mais velha Do que eu Mas ela Enfim A minha prima Ela estava no quinto Aí ela me explicou Ela estava me explicando Eu pedi para ela Me explicar algo Bem difícil Algo bem difícil Para mim Que não seja tão difícil Para ela Aí ela me explicou A expressão Os conchetes As chaves Isso aí Então Nós vamos aprender Tudo isso Esse livro A semana que vem Eu até vou avisar hoje Já separem aí O livro novo Tá? Já vamos iniciar O segundo bimestre Então já deixo O livro novo Separado Para usarmos A partir de segunda-feira Sim Tá trazendo o Pedro? Fala É Alvança Aqui no telefone Da minha avó Tá? Sim Beleza Vamos lá Júlia Valor posicional Chamado de relativo De absoluto Eu quero Que você escreva O valor posicional De cada algarismo Do número abaixo Então primeiro Eu faço a leitura Do número O número É 452 mil 987 Então Vai lá Júlia vai falar Galera É Quanto vale o Quatro Sete Dezoito Não galera Não Valor posicional Calma aí amor Ela falou ao contrário Quatro Quatro Vale de quanto? É porque Eu escrevi o contrário Você escreveu a ordem Que ele está Certo? Né? Qual é a A posição Se é unidade Se é dezena Se é centena Né? Então vamos escrever aí O quatro Como eu falei 452 mil Aí o amigo Aqui na sala Diz que o quatro Vale Quatrocentos mil Mil Que é Desse o banheiro Tem a paixão A segunda Da quatro Só um instantinho Olha o mouse Não o mouse Não quer Quase quebrando Que é O acerto Um instante Quatrocentos mil Certo? Eu vou acender O acerto Tudo bem Beleza Quatrocentos mil O cinco Vale cinquenta mil Não é? Por quê? Porque eu estou com Quatrocentos e cinquenta É dois mil E o dois Eu acabei de falar Que vale mil É dois mil Aí eu vou fazer A leitura Do restante Novecentos e oitenta E sete Então nove Vale novecentos O oito Oitenta E o sete Sete Galera Coloquei no chat Para quem ficou perdido Acertei A letra B Quem me pediu É para falar a letra B Na sala Em casa Eu Tainara 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 Então vamos lá Primeiro vamos fazer A leitura Do número Cento e vinte e cinco mil Cento e setenta e três Então vai falando aí Que você vai digitar aqui Fala Cem mil Vinte mil Cinco mil Cem Setenta Três Tá certo? Cinco mil Cem Né? Setenta E três Eu já posso falar Ok Não tem C nesse não Gato Tem só C do número cinco Você quer falar o número cinco? O número cinco É O número quatro Só tem duas Dois números Ó Coloquei no chat Para Para Com as minhas dúvidas Por que não tem C do Nes? Porque a tia não colou pó Que grossirinho E eu tô falando Sozinha Galerinha Vamos lá Eu perco Se ligou o áudio Eita Tá ficando Tô perdendo Ô Ô Começou o recreio? Beleza Deixa eu ver A hora que começou o recreio Vinte minutos Quando voltar o recreio A gente não precisa sair mais Quando der o nosso recreio oficial Não precisamos sair mais Matemática Galera Com conversa Uma correção De uma revisão Véspera de uma prova Tá tendo muita conversa Eu tô achando Que só vou dar dez Eu adoro dar dez na prova Todo mundo sabe tudo Ué Matemática Matemática é uma Uma matéria Que é a matemática Sim Matemática é maravilhoso Ah tia Eu esqueci De te avisar Uma coisa Que eu Eu gosto De tirar um dez Eu tiro um nove Eu fico triste Eu acho que pra dez Não tem isso não Todo mundo precisa estudar Mas não quer ninguém chorando Em triste que tirou nove não Eu hein Isabela Silva Fala pra gente aí Número cinco letra A Só um instantinho Luísa Senão a gente vai ficar com toda a vida Tudo bem Tá Só porque a tia fala Mas tem revisões ainda Hoje tem duas aulas Esqueceram? Não Isabela pode responder dela? Posso Sim Então fala o número de cinco Letra A pra gente Tem Oito vértices Doze arestas E seis faces Galera Ouviram? Letra A Oito vértices Doze arestas E seis faces Ok Isabela Muito bom Júlia Bragança Letra B E Alisson Matos Letra C Cinco faces Cinco vértices E doze arestas E cadê as faces? Cinco faces Ah tia não ouviu Desculpa Então letra B Cinco faces Oito vértices Oh desculpa Oito arestas E cinco vértices Repetindo Cinco faces Oito arestas E cinco vértices É a letra B Eu gostaria de falar O cinco O cinco não A letra C A senhora pode repetir Por favor Valeu tia Vou escrever aqui Ah valeu tia Letra B Letra B Cinco faces Oito arestas E cinco vértices Obrigada tia A letra A aqui Ficou perdido Letra A Seis faces Doze arestas E oito vértices Brian Responda pra gente Brian não Yuri Letra C Yuri Mas não era a Gabriel que queria? A Gabriel falou a outra Vamos chamar a outra pessoa Que ainda não falou É igual a Luísa Só um instantinho Luísa tia quer que todo mundo fale Mas a tia também deixa outras pessoas Senão só você Só a Isabela Só a Sofia Sempre os alunos que falam Tia Você não pediu pra me ler? Ah é gato Desculpa Vai lá Alisson Cinco faces Eu não vejo ninguém Cinco faces Nove arestas E seis vértices Ok E aí então Yuri Todo mundo mostra pra dia Tereza Como você desenhou aí O número seis Valeu tia Maria Coloca assim na câmera Pra tia ver aí Número seis A vista frontal e superior De uma pirâmide De base triangular Oi tia eu fiz Tizinho Todo mundo é ver Ok Já vi de Isabela De Yuri Luísa Cadê a Tainara? Sua? Gabriel Arthur Cadê Júlia? Esse eu não fiz tia Ah não sei né galerinha Eu não sei desenhar muito bem Não pode Não tem problema A Tia já falou isso aqui na sala Essa desculpa A tia não aceita Não sei desenhar Também não sei desenhar Então não vou dar aula Não sei desenhar Tia Vai dar mais áudio Tainara Tia eu tava Tia eu tava Tia eu tava com isso Com o meu desenho Mas depois que eu vi o diário Tô vendo de Gabriel De Sofia De Letícia Luísa Arthur Beleza galera A tia já conversou com vocês Essa coisa de que eu não sei desenhar Não serve né Alisson Davi Borges Cadê o seu? Mariana Júlia Sardinha Yuri O que você deseja? O tia Não fez? Então tem que fazer Fala Yuri Pode repetir a letra Z Cinco faces Abaixa sua mão virtual Cinco faces Só um instantinho Que eu tô repetindo pro amigo Nove arestas E seis vértices Aqui tia Tia o que? Tô vendo Tainara Eu fiz corpida Viu Tainara? Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Tia? Sim Caraca Ela disse que ia sair pra ver o povo da sala Porque tipo Ela não tá aparecendo aqui na câmera né Achei que ela tinha ido lá Eu falei Tia Eu fui embora Tá te vendo Isso mesmo Ah tia Aí sabe nos testes Eu não lembro em qual prova Eu tirei nove E eu errei numa questão muito boba Por falta de atenção Aí eu comecei a chorar Então pronto Já tá resolvido Só tem atenção Tadinha Tadinha Só tem atenção agora Eu tirei nove Mas eu tava chorando Uma questão Numa questão Não Mas Luísa Ó Você tem sorte de ter tirado nove Porque de quatro pra baixo Já é outra história Tá falando Tá chorando por causa de nove Você acha que todo dia eu tiro Qualquer dia eu tiro nove Não É porque Se a gente não tira nove É muito difícil Na faculdade No ensino médio A gente não tira dez nada Só nove, nove, nove É muito difícil Eu só tirei nove Dez e oito Eu tirei dois Dez Eu acho Sei lá Que moda Você tá chorando Ó Eu tô aguardando Para poder falar Tá Ah Desculpa Tiet Não Tudo bem Porque eu não consigo falar Com outra pessoa Ao mesmo tempo Então eu fico no aguardo Desculpa Galera em aula Matemática Agora Já era pra estar pronto Vou fingir que eu nem entendi isso Certo? Tá? Obrigado. Oi, tia, hoje eu dormi na barraca que eu fiz aqui no quarto. Ficar frio, esquentar. Eu dormi aqui. Eu fico comendo tudo aqui, no meio da minha cara. Hoje, essa semana, né? É o meu dia de ficar... É o meu dia não, é a minha semana de ficar no quarto. Eu tenho uma irmã e nós dois gostamos de estar aqui no quarto. Aí a gente revesa. Queria ter uma irmã. Eu tenho uma irmã, só que ela mora em outro país. Eu só tô descobrindo como minha irmã vai ser. Pra mim, eu não tenho que ter muito trabalho. Agora que eu fiquei descobrindo que eu vou ter que ajudar a minha mãe. Pô, Gabriel, a pior coisa. Por causa do ponto. É porque vai ter que ficar com boneca. Mas, gente, vamos deixar a tia falar. Não pode ficar à vontade. Quando começar o recreio, a gente continua na sala. Tem que descontar o tempo. Não tem problema, não. Não vou atrapalhar ninguém. Você vai dar aula de testes, em que nem? Você está apresentando? Estou esperando a internet. Vocês pararem de falar e a internet entrar. Tia, mas você não ligou para a gente? Tô ligou? Não sei, Luiz. Vamos aguardar, né? Qual que é a coisa escreve no quadro? A internet está oscilando, então, está devagar, quase parando. Mas pode colocar aí, ó. Resolva os problemas. Tá? Acho que agora ela resolveu entrar. Resolva os problemas. Quem levantou a mão pode falar. Tia, a senhora está em que número? É que a internet aqui caiu. Amor, nós já terminamos. Nós estamos no cabeçalho com a data de hoje para começarmos a atividade do dia. Você parou em qual correção? Eu parei na... Número 6. Daqui a pouco a tia fala para você. Tá? Ok. Tia, por que você não dita o DVD hoje? Não. Pode repetir para mim, tia? Você está esperando entrar, gata? Não coloquei nada, não. Estou esperando aqui. Não, repetiu o que você tinha falado. Falei para o amigo que nós já corrigimos. Ele está me pedindo a... Perguntando onde nós estamos. Eu falei que nós já terminamos a correção. Não, não precisa escrever. Você falou... Ah, resolva os problemas. Ah, chegou. Esse resolve o problema, mas é o número 1? Sim. Sim, sim, sim. Tá bom. Está chegando. Estou parado. Imagina, né? O dia inteiro a tia. Por hora. Já deu 2 horas? Eu sei que ela é caderno de matemática, Davi. Ou seja, eu sou a Sofia. Que descoberta! Ele está falando da outra Sofia. Ah, tá entendido. Descobriu o mundo, hein? Alguém não vai conseguir dormir hoje. Essa não é cara de palhaço, não? Essa palhaça assassina? A atividade está no quadro, tá, galera? Ok. Ok. Ok, Tia. 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 Obrigado. 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 Canários. Quer conferir? É um pássaro. Um pássaro, muito bonitinho. Uma espécie de pássaro. É uma espécie de pássaro. Tem periquito, tem canário. É uma ave. Esse é a combustão. Tem bem-te-vi. Sempre aparece aqui na minha casa. É um pássaro raro, mas é bonitinho. Eu tenho uma mais saca. Vocês já tiveram uma cobra de estimação? Tá doida, filha. Eu não quero levar mordido, não. E a prima tem. Não, 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 não. Ele já arrumou. Tem nada? Uma coisa é com a outra. Não, mas a cobra que ela tem, não tem veneno, não. Não, tô falando não. Tô falando aqui na sala. Tia. Júlia, quando você for visitar a sua prima, me leva junto. Quando você for visitar a sua prima, Júlia, me leva junto. Eu vou na mala. Eu vou na mala. Ô, Letícia, você pode parar de falar um pouquinho? Muito obrigada. Tia, você sabia que eu já vi muita arara azul voando assim, livre? Legal. Meu tio Rochão tem uma arara. As araras azuis estão em junção, né? Ou não? Meu tio, ele tem uma arara, tem uma tartaruga. Galerinha, vamos parar de falar, por favor? Depois a gente conversa sobre isso. Vocês vão ficar enrolados, vão copiar errado. Já conheço minha turma, né? Vão copiar errado. Quando a tia pede pra falar a resposta aí, nós da correção, ih, não copiei isso, ih, faltou uma linha, porque tá copiando sem atenção. Eu vou só esperar. Eu vou só esperar. Ô, tia, o viveiro é onde é que prendem os papagaios, os pucanos, os passarinhos? Tem. Eu tenho uma maritaca, e o nome dele é Tiquinho. Aí ele tem uma gaiola, que é tipo... Isso quer viver? Viver é maior. É maior. É como se fosse uma gaiola, só que ela é grande. Não tem nada a ver, Luiz. Não é isso, não. Tipo o quê? Não. Tipo no tamanho do macaco? Pode ser, dependendo do tamanho que você queira. Eu acho que eu já vi um, porque eu já fui no zoológico, tinha poção de aves. É, no zoológico tem. Era... Nas novas casas também podemos ter. Eu já vi um elefante nas lojas, mas... Ah, galerinha, chega de falar do elefante, de alguma coisa. Vamos parar de falar. Vou falar de novo, não, né? Tia, a internet está ruim. Eu acho que vai cair. Tia, se eu sair é porque aqui está chovendo muito, e a internet pode ter acabado. Caraca. Aqui também está chovendo. Coincidência, aqui também está chovendo. Em todo lugar agora no Brasil está chovendo. Aqui também. Vou fazer a chamada, por favor. Alisson Matos. Presente. Antonella Soares. Arthur. Brian. Presente. Caio. Davi Borges. Presente. Té. Gabriel. Isabela Almeida. Presente. Isabela Soares. João Gabriel. Júlia Sardinha. Júlia de Brasília. Presente. Presente. Clebson. Leão. Presente. Letícia. Luiz Miguel. Presente. Presente, Silvia. Mariana. Mariana. Presente. Presente. Sofia Teixeira. Sofia da Silva. Presente. Presente. Zainara. Inside. Mariana. Zainara. Vinicius. Professor Mariana. Resente. Presente. Alfred. Alisson 같이. goedzi. iri. Presente. Prazer. Prazer. Prazer, prazer. Tia, volta para... Tia, volta para... Você está em que pedaço da letra A, Clédio? Aqui a chuva está forte, parece que a chuva está querida demais. O computador acabou de parar de se matar lá, pretendo que eu não consigo copiar. Vou voltar rapidinho e copiar, dar uma aceleradinha, tá? Não vai enrolar tudo. Calma aí um instantinho. Tia. Tia. Calma aí um minutinho, galerinha. Pode falar. Você colocou presença para mim? Todo mundo que a tia chamou respondeu o presente, a tia colocou. A tia, eu não estava na chamada porque eu saí, mas eu estou aqui. Como a tia está compartilhando, a tia já conversou isso com vocês, né? Eu não vejo vocês, porque eu estou compartilhando com vocês e o reto projetor fica ligado para compartilhar na sala. Então, a tia não vê o aluno. Eu só faço a chamada e escuto, presença ou não. Se não falar presente, a tia não sabe, não vê o aluno. Então, não tem como escrever no chat que eu não vejo. Tia. 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 Hoje eu só vou acessar. Tá. Eu tô na C. Mas ele põe, deixa eu ver. Eu tô na C. Tá, são só essas três. Pra fechar a revisão. Tia, eu já tô fazendo já, tá? Beleza. Acabou de copiar a letra C, já pode começar a fazer. Galera, a tia vai deixar na tela pra hora do nosso intervalo. Tá? Tia. É, I4. Então, significa que a gente vai ter que participar até 9h20. É, quem falou isso pra você? É, hein, Cléber? Ó. E quantas vezes a tia parou a aula pedindo pra fazer silêncio? Não era nem pra ter recreio, né? Galera, a tia vai deixar aí na tela, por favor. Vou deixar aí, mas é o horário.